Eu acho que é preciso ter cuidado com o que se deseja, porque isto faz lembrar aquela rábola do tipo que era assim coxo e o professor-lhe o Eugênio da Lâmpada, deu-lhe um desejo e disse, olha-lhe um problema, deixa ver se esta perna compensava e tal, e o Eugênio pôl o coxo das duas pernas. Isto é o que vai acontecer, porque nitidamente o que vai acontecer é que isto vai equitativamente transformar-se de péssimo para horrível, tanto para funcionários públicos e para os privados. Muito rápido. Enfermeiros e nutricionistas a receber 4 euros por hora, porque o Estado contrata através de empresas de trabalho temporário, fugindo à lei e permitindo que parte do dinheiro do Estado, em vez de ir para quem trabalha para ele, vá para empresas que vivem, que são negreiras basicamente e vivem do trabalho dos outros, bolseiros com salários em atraso, e o Presidente da Faculdade de Arquitetura a aconselhar os alunos que não conseguem pagar as propinas a endividarem-se para as pagar. Estas três coisas que não vou... Endividarem-se junto ao banco. Junto ao banco. O Passos Coelho ainda não percebeu a importância daquilo que ele e o seu Governo estão a fazer. Talvez seja bom perceber que estão a destruir não apenas a economia e uma geração que ia pagar as pensões do futuro, obrigando-o a emigrar, expulsando-o das universidades, etc. Mas está a destruir um país, está a destruir uma economia, está a destruir toda e qualquer hipótese de futuro. Mais, está a destruir a hipótese de alguém no Governo futuro poder reconstruir aquilo que está a ser destruído. Como é que se vai sair disto? Está a não devido, porque nenhuma reforma foi feita no Estado e foram criadas insensões e exceções para uma coteria de amigos do PSD de Passos Coelho e deste Governo. Portanto, como não houve reformas do Estado, ainda não houve reformas do Estado, o que houve foi repressão dentro do Estado e castigo dentro do Estado, aquilo que vai acontecer é que ele vai, de facto, aumentar a austeridade. Não tenho a menor dúvida, porque, ao contrário até do que diz o seu próprio partido, incluindo essa iminência chamada Miguel Frasquilho, aquilo que Passos Coelho não quer é incomodar a Troika, a Sra. Melca e a Europa com qualquer tipo de racionalidade sobre a dívida portuguesa ou de negociação. Eu não acho normal um Primeiro-Ministro fazer declarações sobre uma decisão do Tribunal Constitucional desta gravidade à porta de um teatro, meia hora depois de ter sabido. Não acho bem. E não é só o facto de achar bem, é que como as faz, fez um grande disparate, na minha opinião. E qual foi o grande disparate que disse? Disse que ele terá, e o Primeiro-Ministro disse, como nós aqui vimos, que o Tribunal Constitucional basicamente impõe que estes cortes sejam alargados ao setor privado. Ora, o Tribunal Constitucional não é essa a função do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional disse que uma norma é não constitucional, se é inconstitucional ou não. É o que o Tribunal diz. Não sugere, não faz política. Atenção. E depois, quando ele diz que se alarga, que isto tem que ser alargado aos privados, o Primeiro-Ministro, está a cometer outro erro de palmatório em termos de expectativas económicas. Quer dizer, porque isso é absolutamente mortífero para as expectativas. As pessoas vão automaticamente consumir menos e ter muito mais problemas e vão fugir de consumir, vão fugir de investir por causa destas coisas. Então, ficam absolutamente receosos.